O que é automação de chatbot e como isso pode solucionar as suas vendas? É um fato que as pessoas cada vez mais estão com seus celulares nas mãos o tempo todo. Você olha as pessoas que estão vendo alguma coisa, estão vendo algum meme, estão vendo alguma rede social ou então interagindo e fazendo negócios através do telefone celular. Exatamente por isso é que as taxas de conversão através do WhatsApp, por exemplo, são muito maiores que uma conversão normal. Você mandando uma página de vendas, você mandando a pessoa com um funil de e-mails. Não tem comparação em relação a você tratar com a pessoa no WhatsApp e fechar negócio. Isso é excelente que a tecnologia vem trazendo para a gente. Só que causa outro problema. Você não tem como atender várias pessoas ao mesmo tempo. Até pode criar uma equipe, uma equipe de 10 pessoas e cada pessoa atende 5 pessoas ao mesmo tempo, 10 pessoas ao mesmo tempo. Só que sempre vai haver um limite. E é aí que a automação entra para poder facilitar o seu processo, facilitar as suas vendas e você poder vender mais. Porque um robô pode atender as pessoas para você e esse robô pode atender 100 pessoas, 1000 pessoas ao mesmo tempo. Dependendo de quanto de tráfego você joga para essa conversa. É bem simples o cálculo. Quando você desenvolve um robô pensado do início até o fim, você sabe quais são as objeções que o seu público-alvo vai ter. Você sabe o que ele está buscando, o que ele está procurando. Você desenvolve uma comunicação correta de vendas. Dentro da sua comunicação vai haver geração de interesse, vai haver criação de autoridade. E lá na frente, antes de você mandar para a pessoa para a venda, para efetivar realmente a venda, você vai quebrar objeções dessas pessoas. Essas objeções que você já deve ter mapeado aí. Com o seu produto, o seu serviço, você sabe quais são as objeções mais importantes que as pessoas vêm e trazem para você. Antes que a pessoa pergunte, você pode antecipar essa preocupação da pessoa e já responder, e trazendo uma solução já exclusiva para essa pessoa. O que é a automação? Basicamente, você tem um número exclusivo para poder fazer comunicação com essas pessoas de forma automática. Esse número é registrado dentro da empresa do WhatsApp. Assim que a pessoa faz o primeiro contato, você já responde, conduzindo essa pessoa para a venda. Essa condução, como eu falei, tem que ser pensada. E você precisa ter uma forma muito mais fácil da pessoa interagir. Depende muito. Às vezes a pessoa precisa ser uma comunicação mais formal. Às vezes precisa ser uma comunicação mais informal. Às vezes você pode criar um jogo dentro da sua automação, onde a pessoa vai interagindo, vai ganhando pontos. Ou até mesmo a sua isca digital não ser um e-book, não ser uma aula, mas ser um questionário de respostas. E lá no final ele vai fazer um cálculo e essa automação já traz a resposta para a pessoa na mesma hora. E logo depois que a pessoa vê, olha, caramba, que legal essa informação aqui que eu recebi. Que legal que agora eu sei o perfil de negócio, que eu sei o meu perfil pessoal, que eu sei o meu perfil do que seja financeiro. Você pode interagir com essa pessoa e já conduzir essa pessoa para a venda. Ah, não, mas eu não faço venda direto. Meu ticket é muito alto. Minhas pessoas não compram diretamente assim. Tudo bem. Você pode pegar os dados dessa pessoa, guardar no CRM, para que seus vendedores façam contato com você mesmo. Faça contato com essa pessoa logo depois. E assim que a pessoa chegar no CRM, a ferramenta já te avisa. Olha, tem uma pessoa lá esperando um contato seu. Então, você entra o mais rápido possível para tirar objeções mais detalhadas. E aí sim, você fecha a venda de forma muito mais fácil. O detalhe é que você passa por um filtro. As pessoas que entram aqui, elas passam por um filtro antes de chegar a você ou antes de chegar o momento da venda. Então, a sua taxa de conversão também na plataforma de vendas vai mudar bastante. Porque a quantidade de pessoas que chegaram para comprar e efetiva a compra realmente é totalmente diferente. Então, eu vou te mostrar aqui um exemplo de chatbot funcionando aqui pelo WhatsApp Web. E você vai ver como é que funciona essa opção. Você já deve ter visto, com certeza, passou por uma empresa que fez isso. Mas eu vou te passar aqui, somente para não deixar dúvidas de o que é e como funciona um chatbot. Tá bom? Olha aqui. Aqui você pode ver que a pessoa começa a falar com o meu chatbot. E assim que ela começa a falar, ele começa a responder. Ele começa a fazer perguntas. Então, o objetivo sempre é caminhar a pessoa para onde você quer que ela vá. Ela pode fazer escolhas diferentes e logo depois, nos passos seguintes, ela vai quebrar objeções. E lá na frente, dependendo do caminho que ela for tomar, ela vai ser direcionada para fazer a sua compra. E no momento que ela fizer a compra, aí você vai ver que você pode taguear essa pessoa da forma que você quiser. E já ter essa pessoa como cliente e mudar totalmente a comunicação. Viu aí como é simples? Como é fácil? Montar esse tipo de estratégia também é algo muito mais fácil do que você imagina. Você não precisa ser programador. Você não precisa pagar especialistas caros. Na verdade, eu faço esse tipo de serviço. Eu construí esse tipo de serviço e sei que não é um serviço muito acessível para várias pessoas. Então, por isso que eu criei um treinamento. Nesse treinamento, eu ensino passo a passo como é que você cria o seu próprio chatbot. Como é que você faz as coisas funcionarem. Como é que você pensa de uma forma e conduz as pessoas à venda. Como é que você cria alternativas de colocar essa pessoa em outros programas, em outras plataformas. E como é que você resgata depois o contato dessa pessoa. Porque isso é um lead. Então, você pode fazer vendas futuramente. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Está um afeto especial o valor desse treinamento. Se você tiver interesse, você pode entrar aqui na descrição que tem um link direto. Você vai entrar no meu chatbot. Você já vai ver funcionando. E ele vai te conduzir para você conhecer o nosso treinamento. E aprender a fazer a sua automação. Ah, Rafael, mas não quero não. Eu quero que você faça para mim. Dentro dessa automatização. Dessa automação aqui que você vai entrar no link da descrição. Também tem essa opção de você falar comigo e eu fazer para você. Ah, não. Mas eu quero aprender com você pessoalmente. Não tem problema. Dentro dessa automação, vai ter a opção também de você falar comigo. E a gente marcar uma hora que eu também trabalho ensinando por hora de consultoria. Então, entra aqui na descrição. Você vai conhecer. Se você quer ver o meu vídeo que eu fiz antes, que até viralizou, sobre como pensar na sua automatização, deixa um card para você entrar no meu vídeo, onde você vai ver esse processo, como você pensa na automação. Como é que tem que ser pensado antes de você fazer uma automação. Lá também tem um link para você ser conduzido a um contato comigo. Ou você já entrar no nosso treinamento, onde tem aulas ao vivo, quinzenalmente. Tá bom? Então, te espero lá e até a próxima.